O programa a seguir é livre para todos os públicos Rafael, Rafael, Rafael Ah, o que, o que, o que, Lopers, o que? Passamos as últimas semanas recolhendo muitos e muitos materiais E agora chegou a grande hora da gente construir a nossa base contra aquele monstro que até mesmo Ai, 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 olha, 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 calma, calma, cadê o sol, cadê o sol, eu não tô vendo o sol Ah, o sol tá ali, agora deve ser mais ou menos uma meio-dia, não é? É, deve ser por aí, meio-dia Olha, que hora que geralmente o monstro aparece, às três da manhã, não é? É, sempre às três da manhã, sempre de noite Ah, então a gente tem poucas horas para poder construir a nossa base agora Ai, você já tá construindo, me espera Ai, eu tô com medo, se ficar de noite ele vai vir atrás da gente Ai, 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 a gente tem que fazer uma base muito protegida, muito protegida mesmo Olha aqui, pronto, tá bom, esse tamanho tá bom? É, esse tamanho tá muito bom Vamos fazer até uma escada Sobe, 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 porque hoje, Lopers, vamos estar fazendo uma base super protegida contra O monstro do mal Ai, 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 o monstro do mal, ele vai pegar a gente se a gente não fizer a base Então, pessoal, aperta aqui nesse botãozão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se E se inscreve aqui no canal se você quer acompanhar essa aventura muito legal aqui no Minecraft, né? É, se inscreva aí pra não tá perdendo nenhum, nenhum Isso mesmo, mas calma, calma, vamos voltar aqui agora porque o monstro tá vindo, Lopers Ele tá vindo, deixa espaço pra colocar as janelas Tá bom, tá bom, não, 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 ah, verdade, verdade Ai, mas eu não tenho picareta Mas aí atrás, aí atrás não precisa, fica tranquilo Ah, aqui atrás não precisa? Então, ainda bem que aqui atrás não precisa Mas, ó, eu vou colocando mais paredes aqui, tá bom? Eu vou colocar iluminação, porque com a luz não vai chegar perto Vai iluminando, vai iluminando, Lopers, vai iluminando que eu tô aqui colocando paredes Cuidado, cuidado Ó, espera, espera Não, mas por que que a gente tá desesperado? Ele não vai vir agora Ah, é verdade, ele vai vir só as três da manhã Mas ele vai vir alguma hora Ah, mas vai que ele aparece assim do nada e a gente acerta assim Eita, fui ele, Lopers Ah, é um morcego ali, por que que tem um morcego aqui de dia? Fui ele ali, Lopers, fui ele, fui ele Ai, 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 vai Ó, eu vou quebrar aqui Faz a escada, vai fazendo a escada Você viu que tem madeira, precisamos de porta também Ah, a gente precisa de porta? Nossa, mas será que a casa aqui não tá muito baixa, não? Tá muito baixa Ah, e agora? É que o teto era pra ser ali em cima Ah, não, eu não acredito que a gente tá errando a estrutura da casa Não, eu vou colocar luz Lúcio, você não sabe o que fazer, coloca luz Ah, e o sol tá descendo, já se passou quase uma hora Vai, temos que subir dois aqui, ó Tá, tô subindo, eu tô te ajudando a subir E mais um, pra quê? Aqui, aqui, aqui Agora, já vamos ter a parte aqui da parede Uhul Aê, finalmente, vamos ter a parede Vamos ter a parede Vamos ter uma parede muito, muito reforçada Aqui, pronto, pronto Eita, aqui tá parecendo uma muralha Aqui, eu vou colocar, é... Vidro, né, essas lanternas Aham Tá bem clarinho durante a noite Ah, vai ser tudo isso aí? Só em volta Ah tá, só em volta Então eu vou ter que pegar mais blocos ali Porque os meus blocos acabaram Deixa eu pegar um pouquinho de madeira Vamos pegar vidro Aí pronto Eu vou colocar esse bloco aqui, ó Do oceano Porque aí encontramos no fundo do mar Então ele vai ser muito resistente Você tem uma picareta aí? Porque... Ah, não, a gente precisa fazer a porta Deixa eu fazer a porta É, faz a porta Eu tenho uma picareta só A gente vai ter que revezar Ah, então não tem problema Não, não Ó, e o chão? O chão? Pode ser de tijolo O chão pode ser de tijolo? Mas, pera aí Tem alguma pá, alguma coisa? Eu tenho Pega aí embaixo Joguei aí, ó Joga aí, onde você tá? Aonde você jogou? Ah, achei, achei Ah, me ajuda a quebrar isso aqui Ó, fiz aqui o teto Só deixa, espera só um pouquinho Que eu já estou indo aí Tá, tá Eu tô só esperando você aqui Porque aqui vai dar muito trabalho Olha o tamanho desse piso Como que eu vou quebrar tudo isso aqui sozinho? É que eu estou fazendo a muralha aqui em cima Não, faz o piso Depois você faz a muralha Tô indo então, tô indo então Eu vou pegar a minha pá Porque você esqueceu de trazer a sua Então eu vou ter que fazer uma outra só pra mim Ah, eu não acredito Que você só trouxe uma pá Como você esqueceu isso? Não, você que esqueceu Eu é que te dei a pá Ah, é verdade Foi eu que esqueci Ó, vou pegar aqui E já vou completando o chão, tá bom? Tá, vai completando o chão Que eu tô quebrando toda a terra aqui Vamos quebrar bem rápido Tá ficando de tarde Tá ficando de tarde Ai, tá ficando de tarde Lopers, tá ficando de tarde Não Quebra rápido Quebra rápido Quebra, quebra, quebra Ai, minha mão tá doendo Tanto quebrar bloco Vai, vai rápido Vai, 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 vai Pronto Eu tô completando aqui Ai, ai, ai Eu vou te ajudar a completar Cadê? Eu não tenho bloco Ah, não, eu tenho, eu tenho Aqui, aqui, pronto É verdade Porque senão vai que o monstro do mal rouba o baú É, eu demorei muito pra pegar isso Eu não quero que ele pegue Ai, ai, pera, pera Eu vou te ajudar Vem, vem, vem Lopers, o sol tá indo embora Ai, tá a caverna ali Eu que não quero ir ali Eu também não Pera, o sol tá indo embora O sol tá indo embora O sol tá indo embora Coloca aí dentro Vem aqui, vem aqui Quebra isso aqui, ó Quebra esses blocos aqui Pronto, vou quebrar, vou quebrar Quebrei, quebrei Aqui, prontinho Agora O que? Vou colocar vários itens aqui dentro Ó, pega aqui Eu trouxe arco também Ah, tá Ai, que legal, que legal Eu tenho arco e flecha Agora Lopers, tá de noite Tá de noite Sobe aqui, sobe aqui Nós terminamos Tá de noite Vem, 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 vem Ai, tá de noite, tá de noite Temos que reforçar aqui, ó Fazer o resto da muralha Ah, entendi Aê Aqui, o resto da muralha Agora é só colocar Ah, eu tô sem bloco Pera aí, eu preciso pegar mais bloco Deixa eu pegar esses blocos todos aqui Aqui, pronto Pronto, tem mais luz Aí, pronto Agora eu vou fazer a muralha A muralha Vai Só falta colocar assim, ó Nessa parte E vamos completar a nossa super base Uhul Ah, vai ter essa parte Ah, Lopers Tem a lua assombrada ali A lua malvada A lua malvada tá ali Ai, a lua malvada Fica de olho, fica de olho Mas agora tá começando a lua Tá começando a noite Então ele não vai aparecer Eu acho que agora A lua malvada tá ali Ela tá olhando pra mim A lua malvada Cuidado, cuidado Sai pra lá, Lua Sai pra lá Poder fazer um lugar mais alto aqui Como assim? Hum, assim, ó Tipo uma escadaria Ah, tá Verdade, verdade Ó, pera aí Deixa eu só dar uma olhada Se tudo aqui embaixo Tá tudo bem fechado Aí a porta ainda tá aberta Pera aí, pronto Fechei a porta Não, fecha a porta aí Porque é muito perigoso Ficar com a porta aberta Ah, ainda bem que tem muita luz, né Porque eu tô no meio do escuro, sabia? É Eu também Eu não gosto não Eu não gosto não Aqui, aqui Ah, você tá fazendo Sabe aqui em cima É, aqui é uma proteção É uma torre de vigia Ah, tá Então vamos colocar bastante vidro aqui Vamos Aqui, ó Joga, joga, joga vidro pra mim Pra eu te ajudar a fazer Pronto Aqui Só tem aqui Tá, tá Então tá bom Eu vou colocar aqui Eu vou te ajudar a fazer Olha só A gente vai fazer A nossa basezinha aqui de cima, né É, vamos fazer a nossa base Que na verdade é a nossa torre de vigia aqui em cima Ai, toma cuidado Toma cuidado Aqui Só fecha, só fecha o vidro Aí, aí, aí Pronto, entra, entra, entra Eu quero ver esse monstro Eu quero ver se ele vai vir aqui Se ele vai ter essa coragem de enfrentar a gente Ai, por que que tá claro ali? Olha só Ali naquele canto ali tá claro Ai, que coisa aí Eu não vou nem olhar pra lá Eu tenho até medo Ai, a lua malvada Ela já tá quase chegando às três da manhã Ai, calma O que a gente faz? A gente volta pra casa Ai, ai, ai Volta, 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 volta Vem Aqui tá tranquilo Ainda bem que você trancou a porta com blocos Eu tranquei Eu tranquei a porta com blocos E agora? Agora a gente espera? Agora esse bicho nunca vai entrar aqui Mas espera Qual bicho que é? Eu não tô nem vendo ele Ah, eu não sei também Eu só sei que é um bicho aterrorizante Ah, então Pera É que eu acho que ainda não deu três horas É, ainda não deu três horas Falta vinte minutos A gente pode ficar tranquilo aqui dentro Então vamos fazer o seguinte Ó, vamos ficar esperando aqui Pra ver se acontece alguma coisa Ou se foi só um alarme falso Eu vou dar uma olhadinha aqui Aqui fora Ai, o que que tem aqui fora? Ai, ai, ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali Ai, ai, ai Ele tá ali Eu acho que ele é surdo Ele não escuta a gente Ele não tem orelha Ele não tem ouvido Você viu? Você viu que ele não tem ouvido? Ele não tem nem olho Peraí, eu vou fazer o seguinte aqui Quebra Vem na nossa torre Sobra aqui em cima Ah, é verdade Ele tá me vendo Ah, eu vou acertar Ele tá te vendo Pode ver Não, eu caí Eu caí, Lopers Lopers Me ajuda Me ajuda Ai, ai, ai Corre, corre, corre Ainda bem que ele tá indo você Corre Sai pra lá Sai pra lá, bicho feio Sai Preciso da sua ajuda Vem na espada Ai, ai, ai Pronto Pronto Ai, ai, cuidado Eu tô sem armadura Eu vou ter que ficar no arco Tá, fica no arco Fica no arco Cuidado pra não me acertar Fica tranquilo Eu não vou te acertar É agora Boa, boa Nossa, olha como é que eu tô atacando ele Olha como é que eu tô atacando ele Vai, vai Ele tá na água Ai, tá gelada Ai, a água tá gelada Cuidado Olha, ele tá nadando Ele tá mergulhando Olha ele mergulhando Calma Ele não consegue nadar direito Uhul Ele é feio Mas ele não sabe nadar Derrotamos Foi fácil Tá me dizendo Que eu fiquei semanas Pegando material Por causa de um super bicho assustador Por causa de uma lua Malvada Pra vir esse bichinho Eu achei Era, mas era só isso Ah, eu esperava algo mais difícil É, a lua Você é muito focate E a lua de ponta cabeça Ela tá de ponta cabeça Como assim ele voltou Não é fraquinho não Ele não é fraco Ele não é fraco Ah, mas espera Então quer dizer Então que Que ele Ele é fraquinho Mas ele fica Ele tem vários dele Quer dizer que Ele vai ficar nascendo aqui pra sempre Na nossa casa Ah, não, não, não Não, então a gente vai ter que derrotar ele pra sempre Ele caiu no buraco Ah, ele caiu no buraco Agora é fácil Ai, quebra Quebra aqui Quebra aqui Pronto, pronto Agora daqui ele não sai mais Daqui ele não sai mais Aqui, olha aqui Olha aqui Ei, daqui ele não sai mais A gente prendeu ele Ah Agora não precisamos derrotar ele É só deixar ele preso Ele saiu Como assim? Como ele teleportou? Como ele teleportou? Eu não faço ideia como ele fez isso Como ele fez isso? Eu queria ter esse poder também Vai, vai atacar ele Vai, vai atacar ele Eu tô atacando Nossa, nossa Olha como eu sou forte Pode vir Pode vir, bicho peiro Pode vir Eu tô muito forte Eu tô muito forte Você tá muito forte mesmo Eu tenho que tomar cuidado Porque eu não tenho armadura Então eu vou ficar no arco e flecha Eu também, eu também tô no arco e flecha Nossa, eu pensei que a gente tinha conseguido sobreviver Sabia? Tipo assim, prender ele ali Derrotamos mais uma vez Aê, Lopers Conseguimos de novo Vamos entrar Vamos entrar Vem aqui Ele vai renascer Calma, entra pra casa Entra ali Olha, olha A lua malvada tá indo embora Quer dizer que tá acabando Quer dizer que tá acabando E ele não vai mais voltar Aqui, aqui Pronto Eu vou entrar dentro de casa Uhul Vamos ver aqui A lua malvada indo embora É, eu acho que ele só aparece Enquanto a lua malvada tá ali Sabia? É Olha, ele tá ali de novo Ai Mas eu acho que ele vai subir quando ficar de dia Porque ele é o monstro da noite É, eu tenho certeza que vai subir Aí, ó Olha o sol Cadê o sol? Eu preciso do sol Olha o sol ali O que importa é que aqui dentro A gente fica muito protegido E ele nunca vai conseguir atacar a gente Isso mesmo Mais bom, galerinha Essa foi a aventura do vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo Escreva-se Aperta nele Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho das notificações Pra vocês receberem todas as novas aventuras E também deixe o seu joinha Então é isso Até o próximo vídeo E tchau Tchau